Alô pessoal, Rádio 100% Jogos Sinuca Grande Paulo Júnior de Araguari vs Cobrinha Grande final do Super Torneio de Sinuca Jogo de Bolinho de Araguari Dia 23 de Março de 2019 Paulo Júnior aí na sua primeira grande Aparição nas ondas da Rádio 100% Jogos Sinuca Enfrentando Cobrinha na grande final Quem chega a 3 vitórias primeiro Será o grande campeão galera Paulo Júnior aí de Araguari Na grande final enfrentando Cobrinha viu Olha o que o Cobrinha fez Vai fazer 1x0 Cobrinha em cima do Paulo Júnior 1x0 Cobrinha 1x0 Cobrinha na grande final pra cima do Paulo Júnior Aqui em Araguari Vamos lá Paulo Júnior Defesa pra cima do Cobrinha ali Que bola do Paulão Outra bola do Paulão Caiu no meio Meio que na sorte Vamos pra última bola Bora lá Bora lá Paulo Júnior Que defesona ali do Paulo Júnior Pra cima do Cobrinha 1x0 Cobrinha Quem faz 3 será o grande campeão Tem que sair de mais uma defesa do Paulo Júnior Ou ir matando né Que bola do Paulo Júnior Tacou pra dentro Tacou pra dentro sem medo 1x1 no placar Olha só Que tacada do Paulo Júnior Bolão de cobra d'água Passou a bola Cobrinha Quase Deu branca ali E o Cobrinha passou a bola Premiação do torneio De Bolinho 800 reais Branca De Paulo Júnior 2x1 Cobrinha 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 Cobrinha tem a oportunidade aí De fazer o placar de 3x1 Em cima do Paulo Júnior de Araguari E ser o grande campeão Ao que tudo indica, Cobrinha vai ser O grande campeão por 3x1 Em cima do Paulo Júnior Aqui em Araguari Campeão Cobra d'água Alô Cobrinha Paulo Júnior meu chegado Mais uma vez campeão do Bolim Paulo Júnior É que bom né Tá tudo em casa Tá certo meu chegado Valeu Cobrinha, valeu Paulo Júnior Tamo junto Junto e misturado sempre Valeu